Aconteceu na semana Entre os dias 22 e 25 de janeiro aconteceu a terceira edição do Planeta no Parque Evento patrocinado pela Sabesp que visa despertar nas pessoas práticas sustentáveis entre os cidadãos Foram realizadas diversas atividades interativas para crianças e adultos Além da participação dos personagens do clubinho Para os que gostam de adrenalina, a Sabesp levou ao parque um balão que subia a uma altura de 40 metros Essas foram as principais notícias da semana Espero vocês na próxima edição Até lá